Tá Na Moda, oferecimento, Hering Store e Tapetininga. Olá queridos, mais um Tá Na Moda está começando, sejam muito bem-vindos. Nosso programa de hoje tem muitas dicas interessantes. Primeiro, a Juliana Camargo chamou uma convidada para participar do programa e mostrar como fazer uma pele bem iluminada. Logo em seguida, o Aristão Correia vai ensinar um truque para dar uma repaginada na sua casa que, olha, tem um custo-benefício ótimo. E para começar o nosso programa, nós vamos conversar com a event planner Edmara Maricato, que vai nos mostrar alguns passos para elaborar a sua festa. Ed, então, olha, tá chegando o meu aniversário, vai ser em janeiro, e eu não tenho noção nenhuma de como fazer uma festa. Você me ajuda? Lógico. Como que a gente vai começar, então? Então, vamos lá. Para eu poder auxiliar você a elaborar a sua festa, primeiro eu preciso que você me passe algumas informações. Claro. Primeira informação que é extremamente importante, qual é o local da festa? Ah, eu pensei em fazer na minha casa. Tem um espaço legal lá fora. Olha, gente, a Ed vai organizar todas as ideias e vocês vão ter um pouco de noção de como que é preparar uma festa com uma event planner. Isso. Eu preciso saber também para quantas pessoas você quer essa festa. Vamos ver. É um aniversário, né? Sim, não precisa ser um número exato, mas a gente precisa ter mais ou menos uma noção da quantidade de convidados que você vai ter na festa. O duro é que a gente sempre tem familiares, tem amigos, conhece um monte de gente, não sei, umas 100 pessoas? Uma 100 pessoas. Você acha que é muito? Sei lá. Não, aí vai depender do seu... Você acha que no espaço da minha casa que você conhece vai dar 100 pessoas? Dá, dá tranquilo. Porque assim, normalmente, quando é um evento não... como eu posso te dizer, não é um evento muito social, então... É uma festa informal. Exatamente. Uma festa informal, eu gosto muito de brincar tanto com mesas, com convidados para ficarem sentados, que existem as pessoas. Ah, entendi. E com bistrôs, com puffs, entendeu? Provavelmente você vai querer algum tipo de música para estar tocando no ambiente, um DJ, alguma coisa. Então a gente brinca com o espaço que você tem e distribui para quê? Para que os convidados que você tem certeza que vão querer ficar sentados, a gente acomoda eles. E o pessoal que gosta de ficar circulando e curtir o som e tudo mais, a gente faz só um apoio, entendeu? Com bistrôs, com puffs, assim a gente aproveita... Acho interessante. Exatamente. A gente aproveita bem o espaço. Assim, é o que eu penso da festa. Sei lá, acho que para os familiares até um pouco mais velhos, eu quero que eles fiquem sentados e acomodados. Mas na verdade eu quero que a festa seja animada. Exatamente. O importante, na realidade assim, o melhor da festa é a parte animada dela. Mesmo que você tenha convidados, música animada, às vezes a pessoa fica meio que... Deslocada para dançar. Exatamente. Então a gente tem que fazer uma distribuição no espaço para que as pessoas possam ficar circulando de forma mais... Solta, né? Exatamente. Exatamente. Olha, aqui a Edmara tem um mapa de uma festa que ela já fez. Olha que interessante. Já é uma coisa programada, que já aconteceu. Conta para a gente como que foi, Ed. Então, esse evento, ele foi um pouco desafiador para mim. Porque foi um aniversário de 15 anos. Era um... Era, não. Então 15 anos realmente é bem animado também, né? É super animado. Então, assim, aqui foi a parte que eu comentei com você, que ela me solicitou que foi a parte formal da festa. Certo. Aí teve a outra parte informal, que eu não precisei estar elaborando nenhum mapa, entendeu? Que foi onde eu fiz a distribuição dos puffs, dos bistrôs, onde teve o DJ... Aqui é só as mesas, então. Exatamente. Hoje é super divertido você fazer uma festa tematizada. Então, isso envolve ainda mais todos os seus convidados e faz com que um pequeno evento se torne uma festa inesquecível. É verdade. Porque, assim, nesse daqui em específico, foi um casal de gêmeos que completaram... 15 anos. 15 anos, exatamente. Olha, que diferente isso. Então, quando a mãe chegou pra mim com a proposta, foi um pouco desafiador. Por quê? Porque ele, um menino de 15 anos, apaixonado por cavalos, enfim, o estilo dele totalmente country. Aham. E ela... Ah, gêmeos diferentes ainda. Exatamente. Menino e menina. O casal, exatamente. Ah, olha que curioso. E ela não só escolheu o tema de princesa, como ela era, é uma princesa, como a boneca de menina. Então, eu tive que juntar os dois temas na mesma festa. Edimar, é realmente um desafio. Foi, foi. Foi, assim, a parte da princesa foi uma parte fácil. Legal. Entendeu? O duro é juntar, né? Exatamente. Então, eu separei, né, a mesa, eu montei na mesa uma parte country. Dois ambientes. Exatamente. E uma parte de princesa. Mas teve uma conectividade, né? A gente via nos quadros que você fez as fotos, né? Você deu uma ligação. Sim, exatamente. Foi uma ideia que eu e a mãe trabalhamos, porque como eles são gêmeos, então, assim, um completa o outro. Com certeza. Então, nós fizemos a brincadeira dele segurando a coroa, entendeu, descalço, e ela usando a bota de cowboy dele. Uma fusão dos dois. Com o chapéu country. Muito legal. Então, ficou, assim, uma coisa super divertida e eu consegui, assim, colocar em prática todo o planejamento que eu trabalhei com a mãe, entendeu? Vamos voltar, então, para a minha festa, porque eu tô ansiosa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, já sabemos que é um aniversário, 100 pessoas. E, Ed, daí, por exemplo, eu não sei nada mais do que eu vou fazer. Você faz a decoração do ambiente, você também vê comida. Como que funciona todo esse esquema? Você faz tudo? Exatamente. O que você quiser que eu organize para você... Você põe no orçamento. Exatamente. Ah, legal isso. Na realidade, tudo é à parte, entendeu? Então, você vai estar escolhendo o que você vai querer que eu faça ou não. Então, eu entro em contato com o profissional, eu faço a pré-reserva, né, para eu colocar no orçamento para você. Então, eu faço o escopo... Todo o cálculo. Exatamente. E tudo com serviço separado. Eu achei muito interessante. Então, olha, a Edmara faz todo um planejamento da festa. Além da decoração, você também vê outros itens. E o mais legal, para quem não sabe o que tema fazer, mas quer fazer uma coisa criativa, você também ajuda, né, Edmara? Sim, com certeza. A minha função é preparar a festa no perfil do cliente. Para quem trabalha bastante e não tem tempo, deve ser uma beleza, né, Edmara? Porque é o difícil, né? Tem gente que gosta, que curte fazer a festa junto com você, né? Mas tem gente que realmente não tem tempo, né? Hoje em dia, assim, a maior procura é realmente para que eu agilize... Tudo. Viabilize tudo, exatamente. Que legal. Cozinheira, serviço de garçom, enfim. Tudo o que é preciso para que a festa aconteça. Então, gente, agora vocês sabem bem como funciona o trabalho de uma event planner da Edmara Maricato. A Edmara mora aqui em Tapetininga, mas atende toda a região, né, Edmara? Toda a região. Aonde precisarem de mim, ó, estou lá. Adorei, Edmara. Então vamos conversar mais. Eu quero descobrir ainda o que eu vou fazer nessa festa. Ah, vai ficar show de bola. Obrigada, então, Edmara. E olha, vocês não saiam daí, continuem assistindo o nosso programa. E olha, vocês não saiam daí, continuem assistindo o nosso programa. Estamos de volta e agora com o nosso Tá Na Moda Bem-Estar. E eu já estou acompanhada aqui de duas queridas, da Juliana Camargo e da Thaís Maisek. E eu quero que a Ju me conte o que ela vai aprontar aqui comigo hoje. Olá, pessoal. Olá, menina. Olá. Hoje nós estamos aqui na casa de uma das minhas melhores amigas, minha amiga de infância, que sempre teve um talento pra beleza de um modo geral. Sempre deu dicas de maquiagem, de beleza pra todas as amigas. Sempre foi a amiga disposta a fazer a maquiagem da turma. E aí eu decidi convidar ela pra participar do quadro de hoje pra contar uns truques e umas dicas de beleza pra nós. Tudo bem, Tata? Olá, tudo bem? Conta pra gente o que que tá na moda agora, nesses últimos tempos, assim, da maqui pra fazer uma maquiagem bem bacana pra noite. Então, hoje em dia mudou muito essa questão de preparação de pele, né? Então, tem certos pontos que mudaram na maquiagem que você vai fazer o quê? Você vai iluminar alguns pontos do rosto que a iluminação vai ressaltar, né? O que você tem de bonito no seu rosto e os contornos. Mas vai disfarçar também, né? E vai disfarçar. Os instrumentos que a gente precisa, básicos, pra fazer um contorno facial. Então, Ju, primeiro eu vou higienizar a pele da Fernanda, que é a primeira preparação que você tem que ter pra iniciar a maquiagem. Eu venho aqui com o demaquilante e tira todas as impurezas da pele, tudo que tem de maquiagem aqui. Agora, vou hidratar a pele da Fê, tá? Porque a hidratação é essencial numa pele. Independente se você tem pele oleosa, seca, tem que hidratar. Então, agora que a Fê já tá com a pele bem preparada, a gente vai passar a base. Tá, eu vi que você vai usar um instrumento aí novo. O que é isso aí? Esse daqui é um novo aplicador que tá todo mundo usando. Você vê um monte de blog, YouTube, todas as blogueiras usando esse novo pincel. Porque, na verdade, ele é um pincel de aplicar a base. Só que o que acontece? Cada tipo de pincel tem a sua função. Esse daqui é pra deixar a pele bem natural. Bom, Tata, então você tá finalizando aí a base. Achei que ficou realmente bem natural, né? É, deixa bem natural. Gostei muito do resultado. E qual seria o próximo passo agora? Agora, nós vamos fazer os pontos de iluminação. Vamos iluminar a pele da Fê. E eu vou mostrar exatamente como tem que ser aplicado o corretivo. E, uma dica importante, o corretivo tem que ser sempre dois tons abaixo do seu tom de pele. Ele vai iluminar toda essa área e não vai deixar aquela diferença. Quando a gente só aplica o corretivo nessa área aqui dos olhos, que é só pra esconder as olheiras, fica com aquele aspecto de panda. Hum, que todo mundo fala, aquele aspecto de panda. Daí, depois você tira a foto, tá aqui bem claro em volta do seu olho. Não, não fica legal. E o resto tá o tom da sua pele normal. Isso daqui não vai deixar acontecer isso nas suas fotos. Então, é um truque bem legal aí, hein? Sim. Eu já venho aqui esfumando ele com essa esponjinha, tá? Que é uma esponjinha bem macia. Quanto mais macia ela for, melhor vai ser pra você poder esfumar a sua maquiagem. Quero ressaltar aqui que esses pontos de iluminação que eu utilizo o corretivo dois tons abaixo do seu tom de pele, ele não vai corrigir a sua olheira. Caso você tenha uma olheira mais escura, que não é o caso da Fê, que só a base e ir fazendo esse ponto de iluminação já cobriu, você precisa o quê? Passar o corretivo antes desse, antes da iluminação. Então, você vai, passou a base, viu que ainda tá com a olheira? Passa um corretivinho do mesmo tom da sua pele, que é o que vai cobrir um pouco mais as suas olheiras. E depois você vem com o corretivo dois tons abaixo do seu tom de pele, pra fazer o ponto de iluminação, ok? Agora nós vamos iluminar alguns pontos do rosto que vai ressaltar a beleza. Que é o quê? Aqui o queixo, né? Aqui no coraçãozinho, no coraçãozinho da boca, no topo do nariz e na testa. Essa técnica não é, não vai ser pra todos, tá? Quem tem o queixo maior, o certo não é iluminar aqui. Porque se eu iluminar, eu estou ressaltando o que, né, o rosto dela. Vamos lá, Fê, olha pra cima. Eu venho aplicando assim, tá, gente? Você vai falar, nossa, Thaís, mas é muito. É, eu ia te perguntar isso. Tem um truque, tem um porquê que você deixa um pouquinho a mais, né? Tem, porque daí o corretivo, ele vai começar a sugar esse pozinho. E não vai acumular nas linhas de expressão. E vai segurar por muito mais tempo a maquiagem também, tá? Isso daqui. E aí você deixa esse excesso. Eu aplico, ó, em todo lugar que eu apliquei o corretivo, tá? E eu posso deixar. Deixo assim agindo uns cinco minutinhos. Enquanto isso eu vou... Fazendo o olho. Fazendo o olho. Faço também agora, a gente vai fazer o contorno. Posso aplicar aqui. Isso é um pó translúcido que o pessoal compra. Isso. Agora eu vou contornar. Eu gosto de fazer o contorno com pó mesmo. Não gosto muito de produtos cremosos pro contorno, porque você até pode utilizar o cremoso, mas você sempre vai vincelar com o em pó depois. Então dá na mesma. Marcação. Sempre abaixo da maçã, ok? Aqui tá a maçã. Na maçã a gente vai aplicar blush. O contorno vai ser aqui. É abaixo da maçã. Abaixo. Nesse... Isso. Faz o biquinho que você acha, ó. Tá vendo? A Fê fez o biquinho, a gente encontra aqui. Passa aqui. Faz o biquinho. Venho com outro pincel pra fazer o restante do contorno. que eu gosto mais daí do pincel mais fofinho. Venho aqui com um pincelzinho menor pra passar no nariz da Fê só pra devolver um pouco do contorno do nariz dela também. Agora venho com um pincel fofo mesmo pra pó e vou retirar. Olha pra cima, Fê. Ó como ele sai facilmente da pele. Agora eu vou finalizar a pele da Fê. Acompanhe. Acompanhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só, Tata, amei o olho, ficou super natural, maquiagem bem dia, né? Isso, bem dia, usei tons terrosos na maior parte aqui, que eu acho que deixa a maquiagem natural é usar os tons terrosos, marrom, tons claros, né? E nessa parte. E falta o que pra finalizar? Agora a gente vai iluminar. Aqui, nós iluminamos sempre nessa região. Que são as têmporas, né? Em cima aqui da maçã. Aplica aqui na pontinha do nariz, que empina o nariz, tá? Dá uma revitadinha. Aqui no arco do cupido. Ah, é? Isso. Nunca ouvi falar que... É, né? É bom aplicar aqui também, pra dar uma iluminada. E eu gosto de aplicar aqui... Embaixo da sobrancelha? Embaixo da sobrancelha, que levanta o olhar. E se você quiser também, aplicar no cantinho interno do olho também. Bom, eu adorei, viu, Tata? Tô vendo aqui já o resultado. Achei que ficou a pele natural mesmo. E eu acho que isso que é legal hoje em dia, né? Você tá maquiada, mas não tão com a maquiagem muito pesada, né? Pra ressaltar a beleza da pessoa também. Sim, a beleza natural. Pra gente entender tanto, né? É. É isso aí. Então, a Feja tá linda, maravilhosa. Você viu que você me leva pra fazer exercício e eu trago você pra ficar ainda mais linda, né? Ai, Ju. Você é bozinha mesmo. Obrigada, viu, Tata? Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigada, Tata. Olha, e vocês não saiam daí. Continuem acompanhando o nosso programa logo após o intervalo. Prepara-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Estamos de volta e agora eu já estou aqui com o Aristeu Correia. Tudo bem, Aristeu? Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez aqui pra vocês. Hoje eu vou dar algumas dicas interessantes em termos de revestimento de parede. Ah, então a gente ia falar sobre o revestimento hoje, Aristeu. Isso. O revestimento de parede, que é uma das coisas mais importantes dentro da engenharia, dentro da arquitetura, e dentro da decoração, né? É o que dá vida para os lugares, para os ambientes, né? Exatamente, exatamente isso. E eu gostaria, Fernanda, de dividir esse nosso papo em dois blocos. A primeira parte seria o quê? Aqueles revestimentos de parede que seriam interessantes executar durante uma obra. Quando você está executando um trabalho de reforma, ampliação, ou mesmo construindo a sua residência, ou o seu escritório, ou seja lá o que for. A gente já mostrou vários exemplos aqui no programa, né? Isso, porque seriam revestimentos, assim, com tijolos aparentes, pastilhas, cerâmicos e outras coisas mais. E um segundo bloco, eu gostaria que fossem aqueles revestimentos em que você dá aquele tapa na sua decoração rapidinho, sim, rapidinho. E sem aquele trauma de pedreiro, de empreiteiro, aquela coisa mais simples, mas que também tem... Pode ser quase um revestimento faça você mesmo, poderia ser? Quase isso. E que seja mais simples e que um custo menor e que satisfaz, né? Legal. A gente sempre mostra alguns revestimentos, como você já falou do primeiro bloco, a gente já mostrou alguns da Porto Belo, e vamos mostrar mais semana que vem, né? Sim, sim, com certeza. E hoje, então, vamos falar desses, né? Então, vamos falar desses revestimentos, como você que está afim de dar, assim, ou, um up na sua decoração, rapidinho, eu acordei com vontade de mudar minha casa e de dar um tapa novo e ia por aí. O que nós podemos fazer? Nós temos papéis de parede, aliás, hoje em dia, caiu papel de parede, caiu no gosto do brasileiro. Esse aqui, o que que são? Aqui são alguns exemplos que nós podemos dar um colorido. Mostrar, pessoal. Isso, que são os papéis florais, bastante utilizados hoje em ambientes mais, tipo, quarto, lavabo e assim. É sempre, dá um ar romântico, né, os papéis florais, né? Estão chegando, cheiro primaveril. Olha que lindo aqui. Nós temos alguns exemplos que já, também, já mostramos em outros eventos nossos, né? Que são simulações de tijolo aparente, simulações de couro, simulações de pedra, simulações de... Olha aí, olha que lindo, olha. Marmorizados e assim por diante. Mas esses papéis de parede, a gente encontra com facilidade no mercado? No mercado, sim. Preço muito aquecissível a toda a população. E tem validade, por exemplo? Chega depois de um certo tempo, tem que trocar? Tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção, como é que funciona? Depende do uso. Tem os vinílicos, como esse que vocês estão vendo, que aceitam uma limpeza, tá? Mas tem outros que não estão. Então, cada papel depende da forma que você vai ser usado e a manutenção, obviamente, em local, né? E hoje em dia dá pra usar papel de parede, por exemplo, na cozinha, que a gente vê que é um ambiente que, né? Passa por processos de fazer comida, gordura e tal. Não é indicado, né? Já existem papéis pra esse tipo de coisa. Mas ainda ele tá... não devemos abusar. Não é tão favorável, né? Colocar na cozinha. Por quê? Porque nós, brasileiros, adoramos uma fritura. É, então... Então, aí já é uma coisa... O que a gente pensa? Fiquei pensando no local de parede. O americano já não. O americano é aquela coisa de micro-ondas, então não tem problema. É verdade. Não tem problema nenhum. Nós não. Nós gostamos de uma fritura. Então, vamos evitar um pouquinho ainda o uso nesses espaços com muita umidade, esses espaços que tem... O banheiro, então, por exemplo, ou só um lavabo que é legal, né? Porque não tem chuveiro, né? Um lavabo, claro. Um lavabo é 100% utilizado. Certo. E quartos e todos mais, né? É, o quadro é daquela criada conchego, né? Sabe? Então, o quadro de criança é muito interessante a gente usar. Ah, ele deve ficar lindo mesmo. Isso, com certeza, absoluto. E tem uma ideia legal que a gente vai mostrar pra vocês, que a gente encontra aqui na sua casa, né, Aristão? Que você fez um painel de papel de parede, né? Ah, então, gente. Isso aí é uma dica que eu vou dar pra vocês. Custo quase zero, tá? Que você pode também fazer na sua casa. Vamos lá ver? Que lindo, Aristê, eu adorei. Pois é. Como eu falei pra vocês, isso é uma ideia muito simples de fazer, que qualquer um de vocês pode fazer. É um revestimento, na verdade, é um papel de parede. É um papel de parede que você... Isso. É apenas uma impressora, que elas foram coladas uma a uma, tá vendo? Isso daqui foi cortado com uma tesoura especial pra dar um efeito de antigo, tá? Isso aqui tudo, gente, são fotos da minha cidade, da minha paixão, que é a minha paixão, que é Itapetininga, tá ok? É, é, são, são, a, a... Então, o papel de parede também pode ser, é, impresso com qualquer desenho que você queira? Qualquer um pode fazer, então é a dica que eu falo. Você sabia disso? É, a dica que eu falo, não, 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 você pode fazer adesivo, você pode fazer com adesivo. Hoje, em qualquer empresa, você faz adesivo, ó, vou adesivar isso, vou adesivar aquilo. Mas tem uma durabilidade boa? Não levanta nada? Claro, aqui está mais ou menos em torno de 5 a 6 anos. Isso aqui qualquer um pode fazer. Você pode pegar as fotografias da sua casa, da sua família, dos... Fazer um painel. Isso, seus amigos, gente, corte, coloque da forma que você achar mais interessante, passe uma cola, resina em cima, você vai ter isso daqui. Ah, resina, é isso que eu quero saber, você tem que ter alguma coisa pra firmar, né? Se resina em cima, boa, passe uma cola branca com água, tá feito o negócio, tá esse, tá esse efeito que vocês vão gostar bastante. É uma ideia bem criativa, eu gostei. E agora eu queria tirar uma dúvida só quanto aos desenhos, né, o tamanho dos desenhos. Nos papéis de parede. Nos papéis de parede. Quanto desenho maior, quando o desenho é grande, por exemplo, o motivo é grande? Eu, é claro... Combina com qualquer ambiente ou não? Um espaço maior, claro que cabe... Desenhos menores. Isso, florais, coisas maiores. Espaços menores, resuzidos, menores. Listras, muito interessante, eu adoro usar listras, né? Porque a listras, ela pode tanto alongar verticalmente como horizontalmente. Então vamos aguardar, então, a matéria de semana que vem, pra quem quiser saber um pouco mais sobre revestimentos e ter ideias novas aí pra sua casa, né? Nesteu. Puti, eu tô adorando dar essas dicas, gente, ó. Beleza. Sabe, gente, a gente fala só em beleza, né? E esquece que a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as iguias da família, principalmente uma família unida. Boa semana pra todas. Até a próxima. Tchau, tchau. Então o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, meus queridos, pela audiência. E eu espero vocês semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tá na moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga.